Então pessoal, eu queria tentar fazer um teste para ver se fica legal. Eu vou mostrar uma outra maneira de calcular a área de um triângulo. Se você tem um triângulo qualquer e que geralmente ele não está inclinado em uma posição que dê para medir a base e a altura dele de forma simples, mas ele no caso foi dado dois lados e um ângulo entre esses dois lados, você pode calcular a área desse triângulo simplesmente pegando a multiplicação dos dois lados vezes o seno do ângulo e dividindo por dois. Isso acontece porque quando você faz o seno e multiplica dentro aqui de um desses dois números, o que você está pegando na verdade é a projeção da parede, que vai ser o que a gente vai chamar de altura. Essa projeção que está aqui é exatamente numericamente o valor de B seno teta. Tchau. 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 Obrigado.